Estamos de volta, Swing Channel TV, e agora o especial do Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos e a vigésima edição do Campeonato Mundial começa neste final de semana em Doha, no Qatar, cobertura completa do grupo Swing Channel, você não vai perder nada e olha, das cinco modalidades, aliás, das seis modalidades aquáticas que serão disputadas no Campeonato Mundial, cinco delas vaga olímpica e nós vamos destacar as águas abertas, está começando o Swing Channel TV, você fica conosco, fica ligado que a gente vai saber de tudo da prova dos 10 quilômetros das águas abertas. Comigo, Catarina Ganzelli, 10 quilômetros de águas abertas, sábado é a prova do feminino, domingo é a prova do masculino, você vai ter que acordar cedo, não tem onda, seis horas de diferença no fuso horário, no sábado é a prova do feminino, no domingo é a prova do masculino. Catarina Ganzelli, mais uma emoção, Campeonato Mundial, e agora vale vaga olímpica, Catarina. Catarina, boa noite. Boa noite, coach, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Swing Channel TV especial. E, puxa, que emoção e que ansiedade também para assistir essa prova. É um formato um pouquinho diferente dos outros anos, porque a nossa primeira seletiva só classificou três, e agora a segunda seletiva, que não é repescagem como era antigamente, é uma segunda seletiva, está com 19 vagas. Então, é um vale tudo para todo lado, tem menos vagas do que nas últimas edições, isso dá uma atenção maior, e, ai, quando eles põem junto ali com o Mundial de longa, dá um toque especial. Duas seletivas em dois mundiais, muito, muito especial. Catarina, nós vamos abordar todos os detalhes das provas, mas a gente vai ter que focar nas provas de 10 quilômetros. São as vagas olímpicas que estarão em disputa, eu até acho que vai até rolar um sentimento até de... Sabe aquele sentimento de frustração? Se alguém não classificou na prova dos 10 quilômetros, a motivação desse nadador para nadar aos 5 e o revezamento é praticamente nula. Então, o nosso foco vai ser a prova dos 10 quilômetros, tanto no feminino no sábado, no masculino no domingo. Mas, antes de começar essa abordagem, Catarina, tem uma coisa que me chama a atenção, e eu quero começar com isso para que aumente até mesmo o interesse de todo mundo pela disputa. As águas abertas estão nos Jogos Olímpicos desde Pequim 2008. Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tocque 2020. São quatro edições de Jogos Olímpicos. Essa será a quinta, e é a primeira vez que nós não teremos 25 nadadoras, nós teremos 22, ou seja, nós perdemos três vagas. Até quem pegou o índice de 800, 1500, se o país não tiver nenhum nadador, também pode nadar. Mas, teoricamente, é mais difícil de chegar nessa Olimpíada. Mas, Catarina, eu vou lhe contar um segredo que talvez pouca gente se deu conta. Nunca será tão fácil de colocar duas nadadoras ou dois nadadores do mesmo país nos Jogos Olímpicos. Sabe por quê? Porque duas nadadoras ou dois nadadores que chegaram no top 13 das provas deste sábado e domingo estão classificados. E como nós já temos três nadadores classificados e três nadadores classificados, seriam dois no top 16. E antes, Catarina, era dois no top 10. Faz muita diferença. Com certeza, coach. Faz total diferença. Por dois motivos, né? Assim, principalmente para os países mais fortes que estão aí almejando levar uma seleção mais parruda, ter mais chance de medalha, porque quando você tem dois atletas na água, você dobra a sua chance de estar conquistando uma medalha, estando no pódio. E também para o pessoal que aproveitava a oportunidade da repescagem e já fazia aquela conta, aquela matemática dos países que não podem ter mais de uma vaga. Então, agora, essa galerinha que estava ali no fio de não entrar, está mais difícil ainda. A gente sabe que muitos países aqui da América do Sul focavam na repescagem, pensavam assim, pô, aquele país tem duas meninas fortes, mas só entrou uma, ela nem vai poder nadar agora. Só que não, dessa vez está valendo 100%. Vai deixar, inclusive, os Jogos Olímpicos mais emocionantes, porque o pelotão inteiro será muito forte. Não tenho nem dúvida disso. E nós vamos abordar, sabe o que, Catarina? Nós vamos começar com os critérios de classificação para os Jogos Olímpicos. Então, são 22 atletas, três no feminino classificadas, três no masculino classificados. São os três primeiros colocados do Campeonato Mundial de Fukuoka. Aí nós temos 19 vagas a serem apuradas em Doha. Essas 19, os 13 primeiros colocados, os 13 primeiros colocados, e se tivermos um nadador ou uma nadadora dos que já estão classificados entre os 13, desce ao 14, desce ao 15º, ou desce até o 16º, porque no masculino os três nadadores que estão classificados estão na prova. Então, essa é a primeira forma de classificação. E a única forma de classificação, inclusive, Catarina, de nós entrarmos com dois brasileiros ou duas brasileiras, se estiverem entre os 13. Vamos dizer que nós não conseguirmos entrar entre os 13. Aí tem mais cinco vagas. Essas cinco vagas adicionais é uma por continente. Uma das Américas. Como a Katie Grimes dos Estados Unidos já está classificada, não poderá ser americana. Vamos dizer que a Ana Marcela entre as 13 primeiras. E a Viviane seja a primeira das Américas. Ela não entra. Essas vagas continentais são para países que não estão nem entre os três e nem entre os 13. E aí temos mais uma vaga que é o melhor nadador francês e a melhor nadadora francesa. Um total de 22 nadadores. Você lembra que todos os esportes sofreram cortes em número de atletas que irão participar nos Jogos Olímpicos de Paris. Diminuiu o número de participantes. Aliás, a natação é o menor número de atletas desde Atlanta, 1996. Mas atletas que pegarem índice no 800 e 1500, se nenhum nadador estiver classificado, ele pode nadar à prova. Exemplo. Guilherme Costa. Ele não disputa a seletiva? Se nenhum homem brasileiro conseguir a vaga olímpica nas provas de águas abertas, ele classificado no 800 ou no 1500, ele teria direito à vaga olímpica. Ficou fácil? Algum esclarecimento a mais sobre as classificatórias para os Jogos Olímpicos, Catarina? Inclusive, tem até a forma da gente pegar uma colocação um pouquinho mais alta e estar dentro, porque eu acredito muito que tanto no masculino quanto no feminino, os franceses estarão entre os 13. Então, se você foi 14º, se ainda tem a chance de estar nessa classificatória direta, caso esteja um atleta francês na prova que tenha ficado entre os 13 primeiros. E, além disso, coach, também tem uma outra situação que a gente não mencionou. Eu acredito muito na classificação das brasileiras, sei que logo a gente vai falar isso, mas, assim, caso a Ana Marcela nem a Vivi conseguissem classificar, a Vivi já tem o índice de piscina. Então, ela teria uma segunda chance no caso de não ter uma boa campanha brasileira agora nas águas abertas. Então, abre muitas possibilidades, inclusive, dos atletas de piscina que nunca sonharam em fazer esse tipo de evento, que nadam muito bem 800.500, e está pulando lá para nadar no dia das Olimpíadas. Importantíssima essa é a menção do caso da Viviane, que pode ganhar a vaga pelo 800.500, desde que a Ana Marcela não conseguisse a vaga nas águas abertas, aí a Viviane poderia entrar pela piscina. Então, tipo, nunca esteve tão fácil como eu disse lá no início do nosso Swinchair no TV, de que, pela primeira, acho que a maior chance de ter dois atletas do mesmo país é essa. Eu não tenho nem dúvida disso. Catarina, agora eu vou falar um pouquinho de Catar. Vamos falar um pouquinho das condições da prova, a ordem, como será toda essa rotina que acontece. E depois, nós vamos avaliar a prova no feminino e a prova no masculino. Bom, a prova do sábado começa 10h30 da manhã, horário local, em Doha, para as mulheres, o domingo 10h30 da manhã para os homens. No sábado, 10h30 da manhã, são seis horas, diferença no curso horário para Brasília, portanto, você vai ter que acordar 4h30 da manhã, estaremos juntos, eu e a Catarina aí, fazendo a transmissão, portanto, fica conosco. Você pode ligar a TV e bota o áudio da Swinchair TV no YouTube. Vamos acompanhar junto essa transmissão, quem sabe, classificação dos brasileiros no feminino e no masculino. E um detalhe, eu, por muitos anos, eu fui head coach da seleção nacional do Kuwait e conheço muito bem o Catar, já fui várias vezes ao Catar, um dos lugares favoritos meus do Oriente Médio. E o Catar, gente, não tem quatro estações, ele só tem duas estações, só tem duas. Ele tem a estação quente, que é de março até novembro e tem a estação fresca. não dá para dizer frio, mas mais fresca, um friozinho, que é de dezembro a fevereiro, que é o que nós estamos agora. A temperatura no Catar nesses dias está entre 19 a 24 graus. Existe uma questão ali, às vezes, de uma tempestade de areia mais comum no mês de dezembro. Chove um pouquinho também em dezembro. E o tempo agora é o tempo bom, não vamos ter alteração. A água, Catarina, me chamou a atenção. 18,5. E a prova será no chamado Corniche, que é a praia Doha Corniche, que é onde fica o Old, o chamado Porto Antigo de Doha, um lugar muito turístico, muito bonito. É um mar sem correntes, ondas de aproximadamente cerca de um metro, coisa parecida. É o Golfo Árbico. e um lugar muito tradicional que recebe muitas provas da Copa do Mundo de Águas Abertas. E o Brasil, inclusive, tem uma tradição muito boa nesse lugar. É um lugar bonito, água salgada. E eu acho que, aí até falando da prova, propriamente dita, Catarina, aqui é um detalhe interessante. É uma prova no sentido horário, 1.660 metros de distância, quatro boias, todo mundo nadando com a boia do lado do ombro direito, já que é na direção horária. E aqui uma informação legal, viu? O mesmo trapiche de largada é o trapiche de alimentação, só uma condição de alimentação que é esse trapiche, ou seja, na primeira volta e assim por diante. Catarina, te agrada seis voltas de 1.660 metros? Olha, eu acho que o que importa para agradar os atletas, os técnicos, é ser o mais próximo do que vai ser na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos. Então, quem já sabe como vai ser lá é replicar o modelo. Eu, particularmente, acho que a maratona aquática está perdendo muitos aspectos fundamentais da modalidade, está perdendo essa questão de fazer um percurso mais longo e a navegação importar mais, porque quando você faz voltas muito curtas entre uma boa e outra, um espaço muito curto, se a pessoa só sabe navegar ou não, está fácil de navegar, então, isso não vai ser um diferencial. Quando a gente muda a regra, com o passar dos anos, que a gente sabe que agora existe a temperatura limite para uso de traje de borracha, eu também penso, poxa, você não está mais usando aquela capacidade de suportar o frio. Então, eu acho que, inclusive, a escolha dos lugares muitas vezes ser muito protegido, muito liso, o nadador de águas abertas muda a técnica para nadar com bastante onda, bastante vento, e agora, cada vez está sendo menos necessário. Então, eu não gosto muito disso, acho que descaracteriza muito as maiores adversidades, as maiores diferenças que você tem da natação de piscina e favorece muito o nadador de piscina. Então, eu não quero que a prova de 10 km daqui com o passar dos anos vire um 10 km piscinão, vamos dar muita volta num lugar liso e com uma temperatura muito estava. Importante o que você está dizendo, muito importante. Eu não sou a favor disso, mas eu volto a dizer, a escolha tem que ser mais próxima dos Jogos Olímpicos, mais próxima da competição que você está selecionando. Se você não está entendendo o que a Catarina está dizendo, a Catarina quer é que os atletas sejam submetidos a provas que estejam sujeitas a serem canceladas, porque a onda está muito alta, porque a ressaca está alta, porque está muito fria, é isso que a Catarina chama de águas abertas. A Catarina não quer uma prova onde Ana Marcela e a Lando Carmo tenham muito destaque. E eu acho que esse aspecto é muito interessante, Catarina. Eu lembro muito bem, mas muito bem, do início das águas abertas na FINA, lá atrás. Você lembra que os trajes eram proibidos? Os trajes, sobre todos os aspectos, eram proibidos, porque o conceito das águas abertas era oferecer ao atleta a adversidade, é lidar com essa dificuldade e poder, em cima disso, ter um grande resultado, Catarina. Então a minha opinião é clara, mas volto a dizer o que é uma escolha certa? É uma escolha parecida com Paris hoje. Mas se eu pudesse julgar o andamento do esporte como um todo, aí essa é a minha observação. Até mesmo, eu sou extremamente fã da Ana Marcela, a gente sabe que ela, com tempos de piscina, ela tem tempos um pouco menos expressivos do que grande parte das atletas que vão estar no pelotão principal, mas ela é muito sábia, muito experiente, ela tem um feeling inquestionável e cada vez isso está contando menos na hora do resultado e mesmo assim a Ana Marcela ainda consegue surpreender a todos. Assim também como quando a gente for falar de masculino, a gente teve a Lando Carmo, quem viu a Lando Carmo lá da prova de piscina sabe que ele era disparado, não era o mais rápido, ele não era o melhor nadador de piscina, nadador em questão de tempo, de pace, de ritmo, mas ele tinha também, assim como a Ana, um feeling, uma habilidade de navegar, de andar no pelotão, de saber o momento certo de atacar, quando você tem uma prova muito piscinona, muito parada, vai também descontando, mas é uma prova que a gente já vai falar um pouquinho das características, mas esses fatores de ter muita volta, ele muda bem a dinâmica da prova, muda bem, a pessoa tem que treinar algumas coisas específicas, tem que suportar algumas situações específicas para poder ter um bom rendimento, não é para qualquer um. nós estamos falando para que você vai acompanhar conosco sábado e domingo, preste bem atenção, o esquema é o seguinte, os atletas, faltando ali cerca de cinco minutos antes da largada, depois que eles são numerados e aquela coisa toda, eles são apresentados um a um, são 72 meninas e 82 rapazes, então nós estamos falando de muita gente, então os atletas serão apresentados e eles são alinhados no trapiche, e o alinhamento no trapiche ele é na ordem da numeração, então eles são apresentados um a um, essa numeração é feita por sorteio e a numeração que corresponde ao atleta, o número que é colocado na mão, nas costas, na mão, nas costas e acho que tem mais um número, onde é? No braço. No braço, no braço, perfeito, são três números que são colocados, antigamente eu botava com um pincel atômico, agora não são, é uma numeração bonitinha, é como se fosse uma tatuagem temporária, que é colocada, aí os atletas ficam alinhados, os atletas saem de cima da água assim que é dada a partida, e aí nós temos seis voltas a serem percorridas em 1660 metros, dos quais eles passarão sempre com a boia do lado direito no sentido horário, seis voltas, e a chegada num pórtico, esse pórtico, inclusive, será onde vai aparecer os parciais, então nós vamos ter cinco parciais e um tempo final, que é a cronometragem da ômega para a competição. Catarina, nessa história de Doha, o Brasil tem uma certa tradição, é um lugar interessante, é um lugar que nós temos bons resultados por lá, vamos falar da prova feminina, 72 nadadoras na água, hoje eu estava olhando aqui, e olha, as três meninas que estão classificadas para os Jogos Olímpicos, apenas a Chelsea e a Gubeca da Austrália não vai estar presente, eu começo com esse tema para você, os australianos, já que eles já têm uma, ao invés de lhe darem o treino para a Chelsea, eles ofereceram uma chance para as duas melhores nadadoras da Austrália para classificar um, eu achei muito interessante essa estratégia australiana, Catarina. É, até traz uma característica diferente, agora que a gente tem três classificadas, no caso, só a Chelsea não vai estar na água, mas a gente sabe que é viável um jogo de equipe dentro das águas abertas, inclusive a Kate Grimes que já está classificada e a Leonie Beck podem ser instruídas para estarem dando esteira ou nadando próximas da outra colega de seleção, porque não vai mudar nada na vida delas, é uma coisa inclusive coach inédita que tem gente classificada numa seletiva, porque era uma regra da repescagem antigamente. O Patrick odeia isso, hein? O nosso CEO, o Patrick, odeia esse tipo de coisa, ele acha um absurdo quem está classificado nadar uma seletiva e faz sentido, Catarina. Nunca aconteceu influenciando o resultado final, eu particularmente também não sou a favor, é uma coisa inédita mesmo, assim, a nível de Olimpíada, as demais seletivas tinham as dez primeiras no Mundial, e a repescagem que completavam as demais vagas, essas dez não podiam nadar de jeito nenhum, elas não podiam se inscrever, elas não podiam largar, porque a gente sabe que, eu acho muito difícil isso acontecer, mas por exemplo, tem uma Kate Grimes, os Estados Unidos falam, vamos classificar mais uma americana, você vai nadar junto dela o tempo todo, você vai defender posição, ela pode ser instruída, ela pode fazer isso, ela não tem nada a perder, ou melhor, tem sim, porque é um Mundial de longa, ela pode perder um título de Mundial de longa. A Austrália, Coach, como você me perguntou, ela fez uma estratégia assim, eu confesso que, eu não vou dizer arriscada, porque a gente sabe que a qualidade da natação feminina australiana é muito boa, inclusive em provas longas, provas de fundo, tem os nomes agora, sempre a gente está vendo ali, batendo perto do pódio, subindo a pódio mundial de longa, e eles têm uma característica muito forte também de natação no Mar Life Saving, porém nunca deram atenção merecida à maratona aquática, mesmo virando olímpico. Então a gente tem já um bronze da Austrália nas últimas Olimpíadas da Karen Lee, e agora eu estou vendo que assim, eles querem a possibilidade de ir com três atletas, isso é assim, bem audacioso, mas a Austrália tem potencial para, e eles são inteligentes, a Austrália faz jogo de equipe, a Austrália faz contagem de ponto e competição, então a Austrália é muito, e sabe que três pessoas aumenta muito a chance de conquistar novamente uma medalha em Jogos Olímpicos. Eu achei, assim, sábio, porque é um time forte, é uma natação de tradição e qualidade, que nunca apostou tanto na maratona aquática, para falar a verdade, eu não via a Austrália, assim, dando o valor merecido à maratona, mesmo tendo a tradição que tem de esportes de mar, e agora que eles querem, difícil de segurar. Você sabe que a fase inicial, eu tenho uma coisa até histórica para dizer, a fase inicial das águas abertas na FINA, a Austrália ia muito bem. A Austrália não foi bem a partir de 2008, com a chegada da prova nas águas abertas dos Jogos Olímpicos. Mas lá atrás, lá atrás, no início, aqueles anos de 1991, 1992, as australianas, os homens nem tanto, mas as mulheres iam muito bem. E agora, eu acho que eles começam a melhorar cada vez mais, o circuito de águas abertas da Austrália melhorou muito, eles estão fazendo um investimento muito grande, quem tem acompanhado natação internacional, eles têm feito um trabalho muito bacana em relação a isso, é uma natação que tem melhorado muito, é a natação da Austrália, foi bom que você destacou. Eu quero chamar a atenção de um detalhe que até saiu na matéria na Swing Channel, que cinco nadadoras acima dos 30 anos, e dessas cinco, nós temos nove abaixo dos 18 anos, e essas cinco, três delas são as sul-americanas, aliás, as três mais velhas da prova são sul-americanas, a Ana Marcela é a terceira nadadora mais velha da competição, isso é inacreditável, e a Cecília Viajoli com 39 anos de idade, é a vencedora do troféu Best Swing, melhor nadadora de águas abertas na América Latina, tem que falar um pouquinho da Cecília, Catarina? A Cecília é incrível, assim, a gente tem dois exemplos de fundistas aqui, que não tem como falar de fundo e não falar de que esse é o co-obst do Chile também, ela e a Cecília aqui na América do Sul mostram a longevidade em provas de resistência e com muita qualidade, muita qualidade, elas não estão lá porque não chegou ninguém melhor, e eu estou aqui de bobeira, tranquilona não, elas querem chegar perto das melhores marcas, melhores resultados, melhores colocações, então a Cecília, ela volta a dizer, assim, ela vai disputar uma vaga, eu acho muito difícil hoje, acredito que tem nomes mais fortes, mas se alguém der bobeira, a Cecília está lá, ela está sempre bem, não é porque ela tem 39 anos e, ah, eu só vim participar porque ninguém venceu de mim no meu país, não, tem muita atleta que faz isso, não é o caso da Cecília, então, mesmo no Panamericano a gente viu ela sustentando pelotão, indo junto com a Ana Marcela e com a Viviane até ali o final da prova do Pan dos 10 quilômetros, então a Cecília está em boa forma ainda assim. Olha, eu não combinei com a Catarina, mas a gente vai fazer o Top 13, viu, a gente vai fazer uma projeção de quem são as favoritas, eu não combinei, viu, não combinei, já, 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 mas a gente vai dar uma olhada no masculino, é, a gente vai dar uma olhada no masculino primeiro, sabe por quê? Porque no masculino, até o título da matéria na Swing Channel, ele é recordando o Alain do Carmo, que eu acho que tem todo o mérito, né, porque a única vez que o Brasil se classificou para os Jogos Olímpicos foi com o Alain do Carmo, e ele se classificou duas vezes, uma das vezes foi quando ele ficou com, para os Jogos Olímpicos de Pequim, ele se classificou, acho que ele se terminou na quinta colocação na seletiva olímpica, que foi em Pequim e ele nadou em 2008, e aí ele volta em 2016, ao terminar em nono lugar no Campeonato Mundial de 2015 em Kazan, né, então o Alain, ele é o único nadador da história da natação brasileira a ir para os Jogos Olímpicos, né, então o Alain, inclusive, eu acho que é incontestável que o Alain é o melhor nadador de Águas Abertas da história do Brasil, inclusive esse ano está indo para o Hall da Fama Internacional das Águas Abertas, e nós nunca tivemos nenhum nadador que chegou nem perto, e agora, Catarina, nós temos dois estreantes, sabe aquela história, nós não estamos conseguindo ninguém para substituir o Alain, não apareceu ainda, então, parece que agora a gente foi, colocou assim, meio que radicalizou, são dois caras que nunca nadaram mundiais e estão indo nos representar, eu estou falando do Henrique Figueirinha, 23 anos de idade, Pedro Guastelli Farias, 21 anos de idade, o que a gente pode falar dessa dupla, Catarina? É, coach, dois estreantes e uma seletiva olímpica, é algo assim, complicado, porque a gente sabe que a dinâmica da prova é muito diferente do que tudo que eles já viveram, que são 82 atletas de excelente qualidade, claro, tem alguns países que não tem tradição, não tem tanto destaque, a gente sabe que às vezes vai um Uzbekistã, um Egito, que é um atleta um pouco mais iniciante, mas assim, pelo menos 50 ou 60 atletas são de nível igual para melhor deles, e você nadar num pelotão com contato físico constante, fazendo curva de boia, defendendo espaço com um atleta tão rápido ou mais que você, inclusive mais experiente, isso é muito inédito para os dois, eles vão acertar e errar durante a prova, a gente sabe que se posicionar num pelotão e vai ter muito contato, porque é um percurso em seis voltas dividido com quatro curvas de boia, seis vezes quatro eles vão ter 24 pontos de contato muito intenso, e para quem nunca viveu contato em um pelotão com tantas pessoas de tanta qualidade, porque no Brasil você encontra cinco, seis do mesmo ritmo, eventualmente dez, ok, lá vai ter pelo menos quarenta, sabe, a gente viu Gregório e Pó Treniel já passaram perto da quinquagésima colocação, primeira volta, e depois chegar no topo, então todos os atletas são muito fortes, é uma coisa que eles não têm a vivência, você aprende acertando e errando, então eles ainda não tiveram a oportunidade nem de acertar nem de errar num cenário tão específico quanto esse, isso é uma imensa desvantagem para o Brasil, né. O Henrique tem um pouquinho mais de experiência em águas abertas, né, mas num nível muito menor, ele até nadou um campeonato mundial júnior, um sul-americano, mas não se compara, gente, não se compara, não se compara, mas a minha questão é a seguinte, será que por serem tão zebras, porque os dois são zebras, zebras, total, os dois inclusive, se a gente comparar até com os nadadores sul-americanos, eles são inferiores, a realidade é essa, em resultados, em história, são inferiores, mas será que tal, e aí o meu ponto é, será que essa, porque não há pressão sobre os dois, não tem pressão, não tem pressão, não dá para você cobrar o Pedro Farias de alguma coisa, não dá para você cobrar alguma coisa do Henrique, então tipo, cara, os caras são os francotiradores, essa é a verdade, os dois tem que entrar para essa prova, porque eles não tem nada a perder, absolutamente nada a perder, os dois tem que deixar a vida nessa prova, quem sabe não vão fazer história, gente. Eu acho, coach, vendo de fora que é o que você disse, é sem pressão, uma chance, uma experiência nova, ninguém tem cobrança sobre eles, e assim, de coração, ficar ali, de vigésimo, para quinquagésimo, não vai mudar nada na vida dos dois, então é arriscar ficar com o pelotão da frente até onde aguentar, a estratégia é essa, não tem, eles tem que ficar com o pelotão da frente, aguentei uma volta, show, aguentei duas, melhor ainda, eles vão descobrir até quando eles aguentam, e eventualmente, talvez não aguente uma volta inteira. Eu lembrei agora da Ashley, lembrei da Ashley Twitchell nos Jogos Panamericanos, a Ashley Twitchell foi para cima, brother, só que a Ana Marcela quando se deu conta não conseguiu mais, porque se a Ashley Twitchell não fizesse aquela estratégia maluca ali, a prova da vida dela, ela nunca ia ganhar a Ana Marcela, nunca, então tipo, é uma situação, é o seguinte, eu aqui vou ser bem, abrir meu coração para dizer isso, da mesma forma que eu acho que a Ana Marcela e a Viviane chegam entre as 13, eu acho que a chance dos brasileiros está na vaga continental, Catarina. E não está fácil na vaga continental também. Então não está. A gente sabe disso, não está nem um pouco fácil, não é uma edição que a gente pode contar com ela, não pode, não pode. Infelizmente, a gente não teve representante nos Jogos Panamericanos, no Sul Americano, não conseguimos conquistar até a oitava colocação na época, eram outros atletas, não eram os dois que estão indo agora, mas isso é muito complicado porque você pensa, espera aí, então no meu continente tem oito países na minha frente, ou pelo menos oito pessoas porque tem repetido de cada país, então é muito duro, assim, não está fácil nem nessa questão de vaga continental, mas, volto a dizer, é muito gostoso você nadar sem pressão, você nadar, posso arriscar tudo, se eu morrer ninguém vai ficar bravo comigo nem eu, eu acho que assim, é um cenário muito bom, porque qualquer um dos dois, se eles pensarem em fazer uma estratégia de guardar, ficar um pouco para trás e para frente, gente, ainda não dá, talvez um dia dê, mas agora não é uma estratégia que vale, a vaga continental do feminino, ela não pode ser americana porque aquele grave já está classificado, mas eu acho que Ana Marcela e Vivi devem entrar entre as três, a vaga continental do masculino, eu queria falar junto aqui com vocês, Lucas Alba da Argentina, ele é inferior aos nossos nadadores, aí Porto Rico não considera, Porto Rico não considera, Ivo Cassini é problema, Ivo Cassini é problema, Ivo Cassini é capaz até de estar entre os treze, eu acredito, o objetivo dele com certeza é os treze, bom, aí você tem dois mexicanos, um Daniel Delgadio que é ok, é ok, e você tem o Paulo Strelke que está arrasando, candidatíssimo a ficar entre os treze, ele tem 17 anos de idade, é um talentaço mexicano, o melhor nadador, vencedor do troféu Best Swimming, aí você tem, aí você tem o Equador, dois nadadores casca grossa, Davi Farinago e Esteban Ederica, então são dois, são dois fortes, então tipo, aí vamos descendo, Colômbia tem o Juan Manuel Morales que é um bom nadador, mas eu acho que os brasileiros conseguem superar, e Uruguai, essas coisas, Bolívia, aí não, aí não, é por aí, e os americanos, os americanos são dois nadadores que são muito bons de piscina, mas não tem a tradição em Águas Abertas, que é o Michael Brinegar e um garoto novo, o Ivan Puscovich, são dois caras que nem nunca disputaram nada, então tipo, a vaga, a vaga continental, eu quero falar dos canadenses também, do canadense sempre pode criar um pouquinho de trabalho para nós, o Canadá, tem os nadadores regulares, eu diria, Eric Headlin, é regular, não tem nada assim que chame muita atenção, então tipo, não é um nadador que ofereça muita dificuldade, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a vaga continental está entre um equatoriano, um argentino e um mexicano e os brasileiros, está aí a vaga continental, eu acho que é por aí, Catarina. Concordo, coach, não tem nem muito o que dizer, a maratona, ela não se baseia em tempo, ela se baseia em colocação, então a gente sempre toma como parâmetro as colocações, as posições dentre as competições que esses atletas nadaram juntos, eu confesso que eu fiquei meio surpresa no Pan-Americano com o Ivo Cassini vencendo o mexicano, eu achei que o resultado ia ser diferente, mas... A história é sensacional também, o cara teve uma cirurgia, sei lá quantos dias antes, até conversei com ele durante a transmissão, porque eu fiz a transmissão pelo Canal Olímpico do Brasil e ficou uma narração muito boa, por sinal, uma narração que ficou muito boa, e ele até mandou mensagem, coach, manda para mim porque a narração ficou mesmo, cara, ele fez uma prova muito bacana, o Ivo, e depois emocionado, fez uma entrevista legal, garoto bacana, garoto top, bom lado do Brasil. E ele já veio para o Brasil, ele veio para o Brasil quando a Lando Carma ainda nadava, eu lembro que foi uma ocasião que foi a prova ali dentro do Yacht Club, inclusive, se eu não me engano, não fazia parte do circuito brasileiro, mas era uma prova internacional que o Yacht Club estava promovendo, vieram os dois argentinos, infelizmente eles ganharam os dois brasileiros, o Ivo Cassini fez uma prova espetacular, a gente tinha na água ali o Alan do Carmo e o Henrique Figueirinha nas primeiras colocações, então assim, eles gostam de vir competir no Brasil também, e uma coisa que vale comentar, que eu até falei do Pan-Americano, eu usei ainda como métrica para a Sicília, quando a gente vai comparar o pessoal aqui da América do Sul e também, como você falou da Ashley Tick, dos Estados Unidos, Canadá, que eles vêm nadar Pan-Americano também, lá teve o uso de roupa de borracha e nitidamente isso muda completamente quem são os favoritos, porque o próprio Alan do Carmo, que é um exemplo clássico, gente, ele nunca teve um resultado expressivo de roupa, infelizmente, ele não era um atleta que se adequava muito o nado dele, a posição dele na água, a forma de se nadar, ele não ficava confortável, nitidamente, assim, por mais que ele treinou muito de roupa, ele treinou muito de roupa, não foi falta de treino, mas tem gente que nada melhor com roupa, tem gente que nada pior, inclusive, muitos nadadores que tem uma qualidade técnica um pouco pior, tem um core mais fraco, eles são extremamente favorecidos, então, quando todo mundo melhora um pouquinho, quem depende, vamos dizer assim, mais da flutuabilidade da roupa, dá um salto, e você muda o favoritismo, é igual na época do Jake, liberado na piscina, a gente viu que teve muitos atletas que quando cancelou o Jake, eles sumiram, sumiram de cena, campeão mundial não pegando final, aconteceu isso a rodo, e a borracha, gente, é isso, então a borracha, assim, é outra natação, lógico que você tem que treinar para os dois, a gente vê a Ana Marcela, ela desempenha com os dois, mas nitidamente, ela desempenha mais ainda sem, ela desempenha muito bem com os dois, mas sem, ela ainda vai melhor ainda do que com a roupa, mas tem atletas que quando pôs roupa, infelizmente, não segura a onda ali, a qualidade técnica dele, assim, a velocidade sempre vai ser melhor, sempre vai aumentar, mas ele não dá um salto de qualidade tão grande quanto os demais, então acaba piorando em colocação, e tempo não importa na maratona aquática. Eu e a Catarina, estamos falando do Campeonato Mundial de Águas Abertas, começa nesse final de semana, a cobertura completa e total do Grupo Swing Channel, você vai poder acompanhar a partir das 4h30 da manhã, tanto no sábado como no domingo, a gente vai conosco aqui, e olha, na televisão, o Sport TV e o som do Sport Swing Channel, você não pode perder toda aquela análise, esses detalhes mais interessantes, e eu e a Catarina, chegamos mais ou menos aí, a um acordo, que a gente acha que as vagas para Vivi e para a Marcela estão no top 13, e as vagas para os brasileiros estão no top 5, o melhor do continente, mas eu tenho, antes da gente começar agora a entrar no top 13 das mulheres, que a gente vai falar quem são as meninas, que a gente acha que pode ficar nessa figuração, eu quero lançar uma ideia, atenção, bota aí para patentear, campeonato brasileiro de águas abertas de inverno, todos os anos, em Caxias do Sul, lá no alto da Serra Gaúcha, uma prova por ano, para os nadadores brasileiros nadarem de trás, é uma necessidade que isso aconteça, todos os anos, Caxias do Sul, tem lagos maravilhosos, tem rios maravilhosos, lá no alto da Serra, em julho, temperatura ali, abaixo de zero, todo mundo com o seu traje, vai ser de um ganho maravilhoso, para a natação brasileira, atenção, Federação Gaúcha dos Esportes Aquáticos, a candidação presidente, Toshio Tadano, Matheus Evangelista, campeonato brasileiro, de águas abertas de inverno, todos os anos, em Caxias do Sul, uma ideia maravilhosa, bom para o turismo, bom para a natação, de águas abertas do Brasil, e olha, o desenvolvimento vai ser fantástico, uma contribuição gigantesca, Catarina, é uma ideia maluca, não, é uma ideia de visionário, não, mas é verdade, Côte, assim, a mim o lugar, assim, é legal ter uma sugestão, mas, o lugar mesmo não importa, mas o brasileiro tem que competir de roupa, porque fatalmente vai ter uma seletiva em Setúbal, vai ter uma seletiva, não sei onde, o cara, primeiro mês, eu treinei três vezes na piscina de roupa, nadei uma vez ali, em um local que eu posto, uma lagoa, um mar, e fui para a seletiva, e acha que vai ganhar do argentino, meu, que competiu de roupa várias vezes, não vai, difícil, gente, é difícil, não vai e não tem ganho, inclusive, não vai e não tem ganho, tem levado cacete, direto, exatamente, porque não tem como você, de repente, chegar numa seletiva, vestir uma roupa, ou treinar num treino, que não tem nada a ver com a competição, sem dar curva em boia, sem tomar porrada, porque a roupa te sufoca, é energético, de estar nadando, com gente em cima de você, com contato físico constante, isso consome mais oxigênio, o nervosismo, você tem que controlar, vários fatores, ao mesmo tempo, ver a posição do seu adversário, isso gasta mais oxigênio, gente, pensar gasta oxigênio, e você vai estar sufocado pela roupa, e é uma coisa nova, que você nunca passou, então, você acha que na hora, vai acertar sem fazer, não vai, não vai, e treino, treino, não é, não é prática de competição, tem que soltar todo mundo junto mesmo, de roupa no Brasil, para o pessoal começar a aprender, e tem que ter, assim como a Copa do Mundo, está sempre valorizando, de ter pelo menos, uma etapa com roupa de borracha, o Campeonato Brasileiro, vai ter que ter também, não tem como. Perfeito, Catarina, vamos pegar as treze, vamos pegar as treze, vamos lá, vamos ver, Ana Marcela e Viviane, Ana Marcela e Viviane, ok? Perfeito, perfeito, e já, assim, não é as treze, a colocação que a gente acha que vai ser, não, 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 treze, não interessa, é que, o que menos importa aqui, é verdade, a colocação, o que importa é o passaporte carimbado, Ana e Viviane, ok? Ok. A gente tira Leonie Beck, Kelly e Grimes, que já estão classificadas, ok, E aí, vamos, para, Sharon Van Rooendal, ok? Perfeito, perfeito. Temos três, Angélica André? Eu acredito, coach, eu acredito, não ia ser, o próximo nome que ia falar ainda não era ela, mas eu acredito, eu acho que tanto masculino como feminino, a Itália vai vir assim, sedenta. As duas. Eu ia perguntar, se você acha que vai ser uma ou vai ser duas. As duas, Arianna e a Ginevra, as duas entram, duas italianas. É, eu acho que duas italianas. Liaboy, eu acredito muito que ela vai para cima. Liaboy, americana, alemã. Oceane Caxignol, a francesa, mas a francesa vai garantir a vaga da França, né gente? Não conta, ela não conta, esquece. Ela não conta, eu acredito nela, mas ela não vai contar, exato, então mantém a vaga aberta ali. Mantém a vaga aberta. Maria Denningham, americana, americana nadou bem, em Fukuoka para um nome que eu não via presente na Copa do Mundo, circuito mundial e americano vai para ganhar. A gente sabe que americano em Olimpíada fira o bicho. Tu acha que a Denningham entra? Olha, eu não considero ela uma nadadora experiente de águas abertas, sabe? Não considero experiente de águas abertas, mas como ela conseguiu ficar entre as oito já em Fukuoka, e eu sei que o americano tem um pesão por jogos olímpicos, faz sentido. Eu acho difícil. Faz sentido. Moecha Johnson? Uma, é, eu ia dizer, uma australiana, Moecha Johnson. Não tenha dúvida. Das australianas, eu acho que é a Moecha. Se for, se entrar só uma, e capaz que entre só uma mesmo, Moecha. Quer ver um nome que eu acho que não pode ficar de fora? Xin Xin. Será, coach? Eu ia perguntar, eu não vi ela na lista de inscritos. Xin Xin. Chinesa. Mas eu não tinha muita certeza. E tem mais uma olímpica aí, que agora mudou de país, mas, ah, verdade. Você acha Eva Fabian? Não, não, eu estava falando, mas é a França também. Não, mas ela não está, hein? A Anastasia Krippichin. Eles colocaram a Caroline Juiz e a Oceane Cassinhol. Eles não botaram a... A Anastasia não estando, eu não acredito nela. Eu achei, eu me confundi. É, eu, dessas que ainda faltam para entrar aqui na nossa lista, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teríamos três vagas. Eu acho que a Detina Fabian da Hungria, a garota nova, crescendo. E a Hungria, a gente sabe que tem um feminino muito forte. É, a Betina Fabian da Hungria. Eu acho que a Ana Olaz da Hungria também vai, vai estar ali, assim, até o décimo terceiro, ela vai dar um jeito de entrar, na minha opinião. Será? Ela ficou em quarto nos Jogos Olímpicos e ela vem fazendo... Mas ela não está, hein? Ela não está. Eles vieram, eles vieram com duas garotas novas, Catarina, eles vieram com a menina chamada Mira Simchak, e a Bettina Fabian. São duas novas. A Ana Olaz não está. Então é a Bettina Fabian mesmo. É, a Bettina Fabian com certeza. E aí, quando eu disse para vocês que eu acreditava nas duas brasileiras, não sobrou muita coisa fora dessas dez que eu falei para vocês aqui. Sabe quem é que está fora? Por exemplo, Samanta Arevalo, Cecília Biagioli, a... a... da Grã-Bretanha, são nomes sem expressão, da Espanha, sem expressão, Turquia, Israel, Eslovênia, Cazaquistão, a própria canadense, sabe? Não... Eu... Então, eu continuo a dizer, a japonesa, sem tradição nenhuma, nas águas abertas, tipo assim, eu não consigo ver como Ana Marcela e Viviane não estarem nas treze, Catarina. É, eu não consigo ver elas fora também. Assim, infelizmente, coach, a gente sabe que no último campeonato mundial a Vivi não fez uma prova legal. Ah, importante, hein? 26º. Ela acabou terminando em 26º. Então a gente sabe que águas abertas, diferente da piscina, é um local que a troca de posição pode ser muito bruta. Se você não está bem no dia, não é que nem na piscina que, pô, o cara que tiraria em terceiro ficou em oitavo. Você pode pular de terceiro para vigésimo, náguas abertas, acontece isso lá. Mas, mas, nadar para ser top 3, e nadar para ser top 3 é diferente, Catarina. É completamente diferente. É uma prova mais controlada. E eu lembro, e eu lembro que a Vivi, ela nadou mal a última volta, né? A Vivi nadava em sexto lugar, que eu me lembro, ou sétimo lugar, ou coisa parecida. Daqui a pouco ela colapsou por completo. O ritmo da Viviane era um ritmo muito forte, ela não conseguiu sustentar. tipo, nadar para ser top 3 é uma coisa, nadar para ser top 3 é outro mundo. Verdade. Quantas vagas faltam, coach? Três vagas nas dez que nós listamos. Uma espanhola vai entrar, na minha opinião. Vai. Quais são as espanholas que estão colocadas? Eu tenho a Maria Valdez e a Ângela Martínez-Guillen. Ângela Martínez. É. Ângela Martínez. Aí já estaria onze. Seriam mais duas vagas. Mafalda Rosa. É? A Mafalda Rosa, é, com certeza. Com certeza. Até torcendo por ela muito. Exatamente. Torcendo demais. Eu realmente acredito, mas é também uma torcida. E aí eu vou meter logo aqui, eu vou apelar, gente. Eu quero a Cecília Biajoli na Olimpíada e pronto. Está feito 13 aí, gente. Não tem aqui... Aqui a gente não só trabalha não, é que a gente torce e é descarado. A gente aqui não tem esse negócio não, a gente é descarado. Aqui a gente... Eu ia adorar ver a Cecília e digo mais, se ela não pegar aí, ela pega no continente. Uma história fantástica, uma história de uma pessoa com 39 anos de idade, mãe de um garoto, acho que o Joaquim deve ter quase 10 anos já. E... É aquilo, se ela não entrar nas 13, ela entra no continente. Ah, é verdade. A Cecília, a chance dela classificar é muito grande. E a Cecília, gente, a Cecília, mãe de um garoto de 10 anos de idade, treinada pelo irmão, Cláudio Biajoli. Gente, é uma história... A Cecília, a gente fica falando que a Ana Marcela é veterana, que a Ana Marcela é olímpica desde 2008, né? 2008. Ela era a mais jovem olímpica lá atrás, agora está com tudo para ser a mais velha, né? Está com tudo. Mas a Cecília foi olímpica em 2004, em Atenas. Então, tipo, caraca, é muito orgulho. No masculino, Catarina, no masculino... Só dando o último complemento, que eu sei que a gente tem muitos latino-americanos aí que gostam de seguir a Swing Channel também, eu falei da Cecília, da questão do continente, e assim, infelizmente, a gente não está vendo a Samanta de Valos fazer as últimas campanhas dela muito expressivas, quanto ela já foi, e a própria peruana Maria Bremonti teve sua fase também, que foi muito legal, e não está fazendo o mesmo desempenho da melhor fase da carreira. São duas latino-americanas que eu acredito que elas, assim, já nadaram muito bem, e ultimamente não estão conseguindo alcançar de novo aquele nível dela. Estão na prova. Estão na prova. A Samanta tirou um break um pouco longo demais, né? Desde Tóquio, ela ficou realmente muito tempo fora, ela voltou. É colega de treinamento da Ana Marcela lá na Itália, então é uma nadadora de muita qualidade, não tenho dúvida disso, mas ficou muito tempo fora. E natação de águas abertas é competição. Já a Maria Alejandra, eu concordo contigo, porque quando a Maria Alejandra aparece no cenário, e ela apareceu muito bem, porque ela foi medalhista no Campeonato Mundial Júnior, a gente tinha uma expectativa de um resultado e uma progressão, mas não houve essa evolução, não houve, não aconteceu essa evolução, embora seja uma boa nadadora, mas ela não continua. E é uma coisa que eu acho que é muito importante que se diga, gente, resultado no Júnior é uma coisa. Quando passa para o absoluto, é outra totalmente diferente. Catarina, eu quero falar dos, não precisa dizer os 13, mas alguns nomes no masculino que merecem, assim, atenção, não tem nenhum italiano classificado. Os dois italianos, para mim, é o mais escancarado, assim, vai rolar, vai rolar, vai rolar, não tenha nem dúvida, e o Domenico, a Serenza também, e o Gregório, o Paltrinieri, os dois entram com certeza. Aí você tem, dos dois húngaros, um está classificado, que é o Christoph Haslovsky, mas o outro tem evoluído muito, esse David Bethlehem é muito forte, é um cara que vai, também, está ali brigando por essa vaga. Aí, África do Sul, Estados Unidos, eu não acredito, Portugal, Catarina, eu realmente acredito que um português entra, um português entra, tem o Thiago Campos e o Diogo Cardoso. Eu acho possível, sim, um português entrar, mas, eu fico mais, ainda assim, dos nossos próximos, dos nossos conhecidos, eu fico muito com o Equador, eu acho que o Equador vem muito bem, representado. Um entra. Pelo menos um, deve entrar, e assim, que já está dentro, um entra, e elimina o outro da vaga do continente. Tem mais essa, viu? Exatamente. Um entra. Exatamente. E o outro, e o outro sai da vaga do continente, o que ajuda para nós. Aí tem o Ivo Cassini, que é um nome fortíssimo, é um nome que, é um nome forte, tem condições de entrar. Eu, eu, o mexicano, Paulo Estrel, que é um garoto que, para mim, eu acho que é um garoto que, que vai, foi o melhor, gente, foi o melhor latino-americano nos cinco, nos dez quilômetros, no ano passado, no campeonato mundial de futebol. Garoto de 17 anos, deve fazer 18 agora, em fevereiro, gente. Garoto em pleno desenvolvimento, garoto em plena evolução. Catarina, aí tem? Eu acredito na Austrália, porque eles têm feito um foco muito grande em Águas Abertas. São dois nadadores que eles têm, o Kyle Lee, e o outro é, o Sloman, Nicholas Sloman. O Kyle Lee, será que ele é parente da, da nossa, não, não é? Não, não é. Cayena. Eu acredito mais no Nicholas Loh, acredito mais nele. Eu acredito que a Grécia pode vir também. Eles têm uma certa tradição, né? Eles têm uma certa tradição. Pois é, lógico que assim, o Spiridon foi várias gerações da Grécia, quase que sozinho assim, né? Sempre tinham atletas próximos, mas ele carregou nas costas mesmo. Mas agora a Grécia, nas Águas Abertas, ela continua, sempre tem um cara entre os dez ali, sabe? Na maior parte ali dos campeonatos, eles conseguem colocar um homem, então, agora é até os treze. E fora que, fatalmente, tem um francês que vai estar entre os treze. O Logan tem, o Logan Fontaine tem nadado bem aí, todas as etapas. O Logan Fontaine e o Marco Antônio e Olivia estão de volta. Está de volta. Mas quem que vai representar aí? São os dois, porque é assim, essa é uma informação que é importante para todo mundo ficar ligado. A França, ela tem uma vaga, ele pode chegar em qualquer colocação, sendo o melhor nadador, ou tem duas vagas se os dois entrarem entre os treze. Os dois. Se os dois entrarem entre os treze, né? Aí eles têm duas vagas e nós vamos até décimo quarto. Mas os representantes serão o Logan e o Marco Antônio e Olivia, então não tem o Sacha, que nadou o último mundial, inclusive foi bem. Não, o garoto não está. Ok. Sacha Veli. Exatamente. Não, porque eu falo assim, a França fatalmente vai ter alguém, por isso que, quando a gente vai falando, ah, ele tem que ficar entre os treze e entre os treze, já vai ser quatorze, com certeza. O Marco Antônio e Olivia chegou inclusive a ser afastado da seleção por indisciplina, né? Ele questionou os dirigentes de uma forma indelicada, e aí ele foi afastado. E aí ele faz parte do grupo do Gregório Paltrini, ele é noivo da Oceane Cassinhol, ele está de volta à seleção, parece que foi tudo, e ele tirou a vaga do Sacha Veli. Sacha Veli ficou de fora, e o Marco Antônio e Olivia pegou aí na posição. Faz uma conta comigo, se os treze já classificados ficam entre os treze, a pessoa pode tirar até décimo sexto para classificar o atleta. Correto. Se dois franceses ficam entre os treze, vira décimo oitavo e você vai para a Olimpíada. É impressionante. Isso sem contar a continente. Não estou contando vaga do continente. É, mas são 82 nadadores. Exatamente. São 83. Mas esse é um ponto, cara, esse é um ponto que a gente vai ter que ficar muito esperto, nós que vamos acompanhar, você que vai estar conosco nos acompanhando, e eles que vão estar nadando. Cara, você vai, talvez demore alguns minutos para você identificar que você se classificou. É, verdade. Vai demorar um tempo. Eles vão ter noção, mas a certeza é mais complicada. E eu falei errado ali, coach, porque eu falei de décimo sexto, pula para décimo oitavo. Não, porque a França, uma vaga automática, mas se um segundo francês classificar, ele conta a vaga olímpica entre os treze. Não está, não é uma... É assim, são treze. Sim. Mais um francês. É. Mais um francês. Então, se são treze mais um francês, são quatorze. Sim, sim, mas eu quero dizer assim, você pode tirar em décimo quarto, mas aí tem os três já classificados que podem ficar nas primeiras colocações, porque eles não vão lá para soltar. Mas tem uma outra coisa, você pode tirar vigésimo oitavo e se classificar. É, com o continente. Você foi pelo continente? Vaga do continente. Exatamente. É, é, olha, ainda, Hector Pardô da Grã-Betanha, baita nadador, viu? Baita nadador, bom nadador. Dois espanhóis são bons, o Guilherme Pujol, e tem mais um aqui. A Espanha também, no masculino, tem feito uma boa campanha aí, nas últimas, últimos mundiais. A Espanha, realmente, eu acredito neles. E, olha, vou te falar, coach, a Espanha, inclusive nos eventos comerciais, tem ótimos nadadores de águas abertas, viu? É mesmo, é? Pô, tive a oportunidade de conhecer lá em Portugal, levaram tudo, meu, Espanha para tudo quanto é lado. E olha que tinha Irlanda, Inglaterra, tinha a França, tinha vários países, e a Espanha papou tudo, meu, masculino, feminino, tudo de geral, assim, era a distância longa, de 10, de 5, a Espanha, até no, eles tem uma cultura de águas abertas boa. Não dá para se enganar, não dá para se enganar, nós não temos chance de botar os brasileiros entre os 13, não tem, não tem, é muito difícil. A gente espera que aconteça, claro, mas uma coisa é torcida, a Zebra, a Zebra, a Zebra, é lógico, espera na Zebra, mas se acontecer, vai ser demais. Outra coisa, porque eu acho o seguinte, eu até falei isso antes, eu vou repetir, cara, esse cara não tem nada a perder, ele tem que nadar feito um louco, deixar a vida na água e ir para cima, vai que acontece, a torcida é a mesma, cara. Exato, se morrer no meio da prova, chegar em último, todo mundo vai aplaudir pela coragem, é melhor do que ficar se dosando, para tentar pegar a melhor colocação possível, se mata ali, morreu, chegou em último, você arrastou, está todo mundo falando, meu herói, o cara tentou, acreditou, foi para cima, é um pouco isso que a torcida brasileira vai estar no masculino. 154 nadadores, tenho certeza de que você não deve ter no mundo, uma análise mais detalhada, mais categorizada, do que essa aqui que a gente fez para hoje, a gente descreveu, o clima, a água, a temperatura, a regra, o traje, os nadadores, os favoritos, as chances dos brasileiros, gente, o campeonato mundial só está começando, você vai estar conosco, Catarina Ganseri, nós temos um encontro marcado, sábado e domingo, 4h30 da manhã, torcendo para o Brasil, a gente precisa, torcer para o Brasil, botar essa galera, nos jogos olímpicos, e olha gente, o campeonato mundial, é aqui, no Grupo Swing Channel, conectando você, a natação. O que é 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 que é